Descendo aqui uma serra, pessoal, depois de Viçosa, depois da cidade de Viçosa do Ceará, tem aqui essa serra, eu não sei que serra é essa, não vi nenhum nome. Uma casa aqui no meio da serra, falta um mirante aqui, para o cara parar e fazer uma filmagem. Tchau, tchau. Vamos descendo aí, e vendo aí essa mata, aqui na serra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda tem serra para descer, viu? Estou vendo aqui pelo GPS. Tchau, tchau. 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 Um abraço.